eu acho que 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 está longe tem que ficar acho que está longe tem que ficar no caminhão eu fico no caminhão você passa lá rapidão com a moto entendeu você passa no cantinho vou dar uma brecha na direita mas eu acho que na rodovia não dá certo não na hora que vocês passar eu vou acelerar o caminhão vou deixar a via toda não vai ter como ele passar só se eles batem no caminhão na rodovia né ah velho com a carreta que que vocês acham carreta eu vou fingir que eu tô virando eu vou fingir que eu tô virando a carreira para pegar outra carga entendeu bolado então feito não vai conseguir passar vocês param o carro vocês tem que deixar o carro lá já ou senão vocês pulam no maio velho pula no maio relaxa relaxa que era bom que é de ser comigo deixa comigo agora na hora você é você consegue lá o documento da empresa de caminhão e consegue uma carreta lá né é eu pego uma carreta lá na hora feijou então vamos lá vem aqui vem aqui vamos lá dá uma análise vai ser o próximo vai o próximo assalto então 5 e 10 vai dar 5 e 10 então fechado Stallone providencia a carreta eu vou tá com a moto caveirinha vai tá com que veículo com a moto também para confundir beleza beleza na hora eu vou subir a rodovia na hora que Stallone vai manobrar carreta a gente vai tá com ponto de radinho a gente vai se tá comunicar pelo radinho na hora é aí você vai falar tô chegando próximo eu já vou tá manobrando a carreta vou deixar um espacinho para você passar de volta beleza beleza fechado você vai passar por espaço na hora que você passar por espaço vou acelerar o caminhão fica eu tô virando entendeu beleza vai ser o assalto mais ousado vai ser o assalto mais ousado da cidade vai ter que dar certo ou vai ter que dar certo só vocês conseguem chegar até lá vocês conseguem chegar até lá não dá certo beleza deixa comigo embora galerinha vamos estudar vamos lá vamos lá vamos procurar estudar esse caixa eletrônico o ponto cada um de vocês compra um bluetooth igual esse meu aqui ó meu tá ligado bota na orelha tudo nosso eu vou lá dar uma analisada no local né só tá vendo tem que ser um lugar que não passa mais carro entendeu eles não conseguem rampar pelo cantinho beleza vou pegar a câmera ali e também alô tá no rádio tô com a câmera aqui o bagulho agora peraí tô aqui na pista com a câmera de de tirando foto da rodovia mas qual que vai ser a pista qual sentindo interior vem aqui na prima na praça na parte de trás tirando foto ali da frente e vou fotografar da ou do lado que eu venho do lado que a gente vem aí a gente vem de lá o daí do caixa eletrônico aí mano meu carro que abrir mais é que a gente vai sair a gente vai sair por aqui sentido aqui a rodovia o salão ele vai manobrar lá é de baixo daquele viaduto ó tá vendo ele vai tá saindo que não tem que no lugar tem que no lugar que só passa só é isso aí é na rodovia mesmo o caminhão fecha a rodovia toda isso isso já sei já só conta você aqui vem aqui caveirinha vou tirar foto aqui do local do caixa eletrônico tá então a gente vai ter que roubar ele a gente vai ter que por ali né ó a gente vai ter que vir vir pra cá isso pra aí deixa eu tirar foto me leva lá para pegar o caminhão caveirinha foto tirada as principais ruas que pode vir viatura por aqui ó isso indo subindo aí a rodovia debaixo do viaduto ele vai estar manobrando não aí dá para o cara passar tem que ser lá perto de onde pega o caminhão vamos lá então a gente pega o caminhão e vai ser um voo do cinema sim 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 tô chegando aqui é uma pulga você vai ter que dar uma pouquinho ó tá vendo aqui ó aqui ó bem nesse local aqui ó nesse cruzamento aqui ó ó mais na frente vai para frente vai para frente aqui ó e aqui tá aqui tem que passar por cima da calçada é faz lugar que só cabe um só cabe o caminhão eu tenho que isso vai um bico tem aí eu sei por aí ó tipo aqui tá vendo ó tá aqui não sei sei se nada não dá para passar não 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 aqui não dá não você atravessar aqui a gente vai dar ele vai dar ele vai Mas... aqui, aqui! sim, sim! aqui nao da! aqui nao da! é ao dao daO aah... vai pra frente! não, mas como você esta caminhão grande escuta aqui, caminhão grande você vai vir aqui aqui tem o caminhão você vai vir com o caminhão aqui você vai dar avulda devagarzinho entrar aqui você vai entrar aqui vamos ali pegar o caminhão vamos ali pegar a maneira que está Vamos lá! calma, vamos lá você vai entrar aqui e aqui. você vai ficar aqui, ó fica aqui olhando fürs lá quando você voces no motobino você já vê as motobino Você vai vir pra frente um pouquinho É, isso mesmo, isso mesmo Você vai parar aqui, você vai parar aqui Você vai deixar nós passar por ali, ó Tá com a frente Quando a gente passar com as duas motos Aí você vai fazer isso aqui, ó Vai pra frente, pronto Tampou tudo, entendeu? Daí a gente vai pro navio Abandona a moto Sobe no navio e tem d'água Dá fuga na dor Ô, moleque Caramba, vem aqui, vem aqui A gente passou Passou aí, aí depois daí Vem, vem, vem Ó, segue eu, segue eu A gente passou Isso, a polícia se atrapalhou lá Isso, a polícia se atrapalhou lá A gente vai pegar Você pular na água, velho Gente, segue eu, segue eu aqui Vocês se escondem aí, Zé, procurarem É, aqui é só se esconder, filho Perdi o cartel Aqui no navio, esquerda Parei aqui, pau No navio, que navio? Subi, tem um navio aqui Aí Aí ele não me encontra mais nunca, viado Vem pro outro lado aqui Vem a ver Aqui, isso Ó a minha moto aí É, mas vocês tem que esconder a moto Não, calma Vem aqui, caveirinha Vem todo mundo aqui Que eu sei onde é que vocês vão me esperar Vamos gente, vem cá, vem cá Ô, Caveirinha, chega aí, chega aí. Depois a gente vê isso aí. Vem aqui. Aqui você se esconde, mano. Aqui não, não, não. Aqui eu me jogo, ó. Aqui eu dou uma bela da caída aqui, ó. Aí, Caveirinha, vai pro outro lado lá, ó. Depois me pega lá, ó. Lá é o ponto de fuga. Isso, lá, ó. E aí, assim vai ser o grande assalto. O assalto mais ousado da cidade. Bora, Caveirinha. Adianta aí, ô, meu Deus do céu. Sai da moto aí, viado. Sai da moto. Stallone. Entra na P7. Entra na P7. Entra na P7. Entra na P7. Vem, Stallone. Vem, você é o principal ator, mano. Mano, vai dar ruim, velho. É, mano. Estou chegando já. Vai indo pra lá onde pega o caminhão. Convidei de novo, convidei de novo. Você já vai pra lá, Stallone? Vai pra lá então, Stallone. Vou pegar meu carro e vou lá. Beleza, o caminhão deve estar lá, mano. Daqui eu vou pegar minha roupa de assalto e já era. Será que não tem roupa de mergulho, velho? Bora, Caveirinha. Oh, meu Deus do céu. Será que não tem roupa de mergulho, viado? Você pula com roupa de mergulho e afunda, velho. Mas eu tenho uma roupa aqui que dá no mesmo. Pera aí, mano. Pera aí que eu vou... Pô, mais um vez que vai entrar onde, mano? Se a gente... A gente planejou só umas três, Caveirinha. Não tem o Discord, mano. Eu vou mandar o link aqui. Não, 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 não. Pera aí, tô mandando o link aqui. Não vai dar tempo, Castelo. Não vai dar tempo, Castelo. Não vai dar tempo, não, mano. Depois do... Então vambora. Depois ele entra. Vambora, depois ele entra. Cadê? Onde é que você tá? Onde é que você tá? No meu AP, mano. Aperta aí, velho. Ah, entra no AP. Ele entra no AP. Ele, ó. No 7. Número 7. Pode ir lá, pode ir lá, convida lá. Aí, mandei pra ele aí, depois ele entra. Pô, a gente já tem que tá no caixa, velho. Bora, eu vou mutar aqui que eu tô gravando. Bora, bora, bora. Cadê, cadê? Cadê vocês, AP? Opa, aqui, ó. Aê, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aê, irmão. Vai fumar esses bagulhos, rapaz. Aí. O... O... O Stallone Cobra já foi lá pro Porto, lá. Foi galobar lá o patrão pra poder pegar a carreta. Vai dar tudo certo. Falta 10 minutos. Lembrando, galera, que é pra dar certo essa parada aí, irmão. Vai ser o... O assalto mais ousado de todos os tempos aqui na cidade. Esse assalto a gente vai fazer debaixo do nariz da polícia. Será que vai dar bom, cara, ou... Vai dar bom, irmão. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Ele foi, ele foi lá pegar. Ele foi na empresa, isso. Ô, Bostola. Fala aí, fala aí. É... Eu não tô conseguindo entrar no seu radinho, não, viu? Depois você entra. Eu te mandei lá o... Depois você entra. Depois entra. Depois entra. Tá, boa. Então... 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 O Stallone Cobra, você já era pra tá lá no Porto, aí. Então, vou pegar meu carro ali. Já tô indo pra lá. Onde você estacionou o caminhão lá? Tá atrás dos containers. Mas se por acaso você não achar ele lá, você... Mas antes de roubar, né? Você pega o documento. Antes de vocês roubar, dá uma averiguada ali por volta da praça, pra ver se não tem policial na praça. Não dá nem tempo pra vocês roubar. O que a gente pode fazer? A gente pode pensar o sistema ao contrário. Não, 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 não. Não tem como. Não, ó. Como é seu nome mesmo? É aqui na cidade? O meu? É Vespétio. Vespétio? Já tá tudo planejado. Então tá. Mas olha só. E se eu fosse pra um posto de gasolina e falasse que eu fui sequestrado pras polícias ir pra lá e vocês roubar? Não pode. Não pode. Escuta. Com polícia ali perto ou com polícia ou sem polícia, não adianta. A gente não tem tempo. É agora ou nunca, velho. Se a gente não roubar agora, alguém vai roubar em outro lugar e ainda não vai poder me roubar isso aí. Bora, bora. Ô, Estalone. Vamos lá, galera. Bora na massa. Vamos na massa aqui. Vai lá. Vai lá pro caminhão que eu vou desmutar o Rádio 1 aqui. Já tô com o ponto no ouvido. Bora, bora mesmo. Botei minha roupa de assalto. Bora. Como é que eu troco de roupa aqui? Aqui é minha casa, filho. Sai pra lá, ladrão. O meu admetúdo não pode me processar uma roupinha, não? Não que eu sei fedorento. De bandido eu aqui, né? Igual um... Bora, bora mesmo. Bora, bora mesmo. Vem mesmo. Opa, senhor polícia. Tudo bom? Tô no rádio, tô no rádio. Liguei o rádio. Você viu a viatura ali passando atrás de mim? Só de liga o farol. De liga o farol da volta. O que? Ô, cavendense. Essas motos aí chamam atenção, mano. E o quê? Bora, já estamos aqui. Chegamos, hein? Chegamos. Estaban já tá tudo pronto aí? Eu sei o lugar. Beleza, beleza. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri